Oi e aí pessoal tudo bem aqui quem fala é o Eri Velton trazendo mais um vídeo nesse vídeo eu vou mostrar um programa de edição leve para PC fraco né uma galera me pede aí uma solução para isso que tem um computador fraco e quer fazer vídeos para o YouTube e sabe que o computador talvez não roja o software Sony Vegas ou Premiere ou qualquer outro software de são mais pesado então vou mostrar aqui no software que é gratuito que faz tudo que você precisa corta e dito escreve na tela faz renderização monta vídeos é junta vídeo separar áudio faz tudo que precisa no basicamente para você fazer vídeo no YouTube e eu tenho certeza que isso vai te ajudar se você tiver esse problema tá bom então assistir até o final aí para você aprender os macetes lembrando que não é uma aula de edição é uma é um vídeo mostrando como usar é como conhecer esse software aí depois você precisa aprender é simples de mexer eu vou mostrar as coisas mais essenciais que você precisa fazer aqui já vai te ajudar a ter uma base depois você dá uma forçada que eu tenho certeza que você aprende tá bom aqui embaixo tem o meu curso gratuito que pode te ensinar a fazer o seu primeiro canal no YouTube sem precisar aparecer aqui na descrição tá bom só clicar lá e fazer o seu cadastro que você recebe no seu e-mail as aulas e se você quiser saber mais aí como trabalhar na internet através do YouTube tem meu treinamento avançado também na descrição que já ajudou uma galera aí a ter resultados na internet agora tem a comunidade gato com em que é que a comunidade de ajuda no YouTube aí que faz os canais ganharem horas assistidas né muito mais retenção e fazer os canais serem recomendados mais rápido tá dando muito certo para muita gente beleza vamos lá então esse aqui é o site do short cut short cut você vai clicar em download aí se você tá com Windows um dos dois aqui tá eu gosto de usar o instalador mas você pode usar o portável para quem não sabe o portável é quando você não precisa instalar ele tem uma pastinha você extrai ele vem zipado compactado aí você vai extrair vai executar o programa ele vai funcionar mas eu a minha experiência esses portábulas dão muito bug muito problema então eu gosto do instalado eu cliquei no instalável ele me levou aqui no GitHub e fez download aqui ó colocar manter por ser um executado ele marca como um arquivo perigoso né porque se você não sabe os vídeos da internet vem todos como executável também aí vai fazer o download a gente clica aqui em abrir quando estiver concluído ele vai baixar 321 e vai começar a instalar o short cut para a gente aqui editor de vídeo gratuito e simples vamos ver se dá certo aqui vai clicar em aceitar deixa aqui como tá aí next criar atalho no desktop install fora isso é só aguardar a instalação do editor short cut que ele vai iniciar no seu computador você já vai ver como ele é por dentro e como você pode utilizar ele para editar seus vídeos na internet beleza terminando aqui você pode clicar em close aí você vem aqui no seu Windows escreve short cut isso aí ó pode executar como administrador apertando o botão direito do mouse e aguardar ele abrir para você que ele tá abrindo na minha tela do lado aqui deixa eu trocar a tela para você trocar na logo para lá aí saque a tela do short cut beleza aqui ele vai te dar uma opção de pasta de projeto para você salvar e tal e você pode estar clicando naquele ícone para baixar para abrir um vídeo aqui né eu vou pegar um vídeo se você se você tiver projetos salvos essa você vai abrir eles por aqui tá com esse ícone aqui tem que ser projetos ponto short cut para você adicionar vídeo você vai adicionar vídeo você vai clicar aqui em cima colocar abrir arquivo você vai só passa que tem vídeo se pega um desses arquivos aqui deixou reorganizar os meus arquivos aqui por data fazer vou pegar esse vídeo clicar em abrir ele já abriu para mim dando play no vídeo você pega arrasta ele para baixo aqui ó ele vai aparecer na linha do tempo tá e aqui na linha do tempo você pode mover o ponteiro aqui por exemplo vou tirar essa parte muda grave um tempão que sem tá falando nada tá vendo você vai clicar deixar aqui o ponteiro por exemplo aonde você quer que ele fique você vai chegar com ponteirinho onde você quer e apertar a letra s tá aí ele corta assim para você você pode selecionar e deletar por exemplo aqui você pode arrastar o ponteiro para o começo aqui e arrastar o vídeo para o começo aqui aí você vai achar as partes que você quer cortar do vídeo a beleza eu quero cortar essa parte aqui ó ó eu fiquei um tempo que sem falar nada eu vou clicar nele vou apertar letra s vou arrastar para frente apertar letra s clicar no meio vou deletar e vou juntar os dois assim você faz cortes secos né nos vídeos aí para para editar com o shortcut beleza outra coisa que você pode fazer aqui no shortcut é por exemplo você pode separar o áudio você aperta o botão direito do mouse e escolhe aqui mais separar áudio ele separa o áudio talvez você queira colocar uma narração e um vídeo que você baixou da internet aí você vai deixar o seu áudio embaixo e o vídeo em cima se você separou o áudio do vídeo original e pode excluir o áudio por exemplo né excluir beleza vamos lá voltar aqui para desfazer o que você você fez você clica aqui ele já volta o seu áudio aqui tá bom quem você tem vários minutos tá filtros quadros chaves para você mexer é um editor bem completo gratuito que é bem eficiente e pode te ajudar a fazer suas primeiras edições aí um computador que não tem muitos recursos né computador que não seja muito forte muita gente acha que para mexer com vídeo você precisa ter um computador mega fotógrafodástico para fazer edições não sequência que você consegue fazer edições em computadores até será de 2gb né e de rã beleza essa mais uma coisa que eu acho essencial para um software de edição é as escritas de texto na tela imagina você tem que escrever alguma coisa e você não sabe como escrever no short cut um pouquinho diferente dos outros software mas não é nada muito mirabolante não você vai escolher aqui por exemplo a parte do vídeo que você quer quer que escreva um texto tá geralmente vai ser a na parte cortado se você quer que seja no vídeo inteira inteiro você tem que adicionar o texto antes de fazer qualquer corte tá bom às vezes você escrever inscreva-se na tela ou clique no link da descrição sei lá aí você precisa saber fazer isso eu vou selecionar uma parte do vídeo que eu quero que escreva o texto eu vou apertar a tecla S eu vou arrastar até onde que eu quero que os textos fiquem daqui até aqui eu vou apertar essa de novo aí eu separei a parte do vídeo eu clico no meio para selecionar aqui na parte que eu quero que seja adicionado o texto eu vou clicar aqui na na aba filtros em cima aqui aba filtro vou clicar em adicionar e aqui eu vou clicar nesse vídeo aqui ó mostrar filtro de vídeo vou rolar lá para baixo e vou achar texto aqui ó e aí eu vou escolher aqui texto simples por exemplo beleza aí aqui nessa caixinha você aonde vai estar escrevendo o que que você quer né inscreva-se beleza você pode aqui selecionar deixa eu voltar aqui para você ver ó lá ele escreveu inscreva-se tá vendo aqui você pode trocar a cor da fonte eu vou por amarelo talvez com amarelo a cor do contorno você pode colocar outra cor aqui para o azul ok tá bem fininho aqui né espessura do contorno pode aumentar aqui ó engrossou tá vendo fundo do texto eu quero que seja assim ó texto branco contorno preto e fundo vermelho e aí ficou assim tá vendo você pode mexer em várias coisas do texto aqui tá uma posição eu quero que ele que ele suba um pouquinho pode ser se você quiser você pode digitar posição você pode vir aqui ó pode diminuir aqui ó eu quero que fique desse tamanho aí aqui no meio tem uma cruzinha que você pode adicionar ela arrastar ela para o meio da tela por exemplo tá escreva-se tá aí ficou assim usar o instalador mas você pode usar o portado tá então você pode mexer aqui nessa parte do texto em várias opções aqui e depois terminar essa parte que você cortou vai sumir a o texto do inscreva-se tá aí por final você vai ter que mexer para você aprender as coisas do shotcut que essa não é uma aula de edição é uma aula de mostrar um um software que é leve para você fazer edição e aqui você pode clicar em exportar você pode escolher o formato de saída para renderizar aí no caso né o seu vídeo e aqui você vai ter várias informações inclusive tem aqui YouTube tá eu vou deixar em qualquer uma que eu vou clicar aqui em avançado aqui no avançado você pode deixar aqui como linha do tempo ou lista de reprodução você vai deixar linha do vídeo do tempo porque é para realizar o que tá embaixo né o que você editou se você colocar ali reprodução ele vai renderizar todos os vídeos estão na fila lá e aqui você vai escolher o formato eu gosto muito mp4 você pode escolher outro tá bom mp4 vi mpeg são os formatos recomendados aí tá bom aqui é o tamanho nesse caso que tá em HD você pode pôr em full HD em 1920 por 1080 por 1080 1080 aí já é full HD você pode deixar marcar a escala aqui né com com visualização codificador aqui se você quiser você não quiser não precisa mexer áudio não precisa mexer em nada disso e depois você pode clicar em exportar arquivo ele vai perguntar onde a meu vídeo só tipo ele vai começar a renderizar para você tá é só você você pode aguardar você ver aqui embaixo aqui ó a gente tira minha câmera embaixo aqui ele tá enchendo uma barrinha aqui tá vendo ele tá enchendo essa barrinha embaixo aí quer dizer que ele terminou de renderizar agora a gente vai lá no na pasta que você escolheu lá o meu vídeo só que que isso aí você dá um botão enter para ver se tá certinho beleza então essa aula foi um vídeo aí para falar sobre um software de edição para computador fraco né PC fraco que uma galera aí tá tendo uma trava na hora de trabalhar com no YouTube porque acha que tem que ter um computador da NASA para trabalhar não precisa pode usar um software como esse aqui que é gratuito sem sem craquear nem nada utilizar ele sem precisar pagar mensalidade nem recursos prêmio e fazer todos os vídeos para o YouTube que você quiser de qualquer nicho tá bom o shot que eu te faz tudo que você imaginar e assim basicamente para você criar um canal no YouTube eu acho que para você trocar de software só quando você subir de nível mesmo sei lá que quer fazer algo muito mais mais trabalhado e tal aí você procura um Premiere um after effects enfim qualquer outro software tá bom eu espero ter ajudado agora vão aparecer alguns vídeos na tela eu tenho certeza qualquer um que você assistir vai te ajudar de alguma forma aí no mercado digital e no YouTube clica aí no link da descrição para você fazer o curso gratuito se você não sabe fazer nenhum canal no YouTube tá bom valeu galera até o próximo vídeo